Não dá pra ver direito Essa é uma das fotos Essa é a Jovem Guarda mesmo Esse é o programa Jovem Guarda mesmo Olha gente, vale a pena ter esse livro É um pouco da história, né? Valdirene, por Márcio Herdade, a garota do Roberto Muito bem Agora, eu vou chamar nesse momento Gente, o Sidney Oliveira Sidney, olha, o teu livro já tá aqui Eu mando pela Paloma pra você O CD também Assinadinho pela Valdirene com todo carinho Viu Sidney, agora é o teu recado Muito bom dia, meu grande amigo Eli Corrêa Bom dia, Valdirene Que alegria, que satisfação Ver você e estar assistindo você No programa aí do meu amigo Eli Corrêa Valdirene, que sucesso no Ultrashow, hein? Você arrebentou Por onde eu vou aí que as pessoas Que assistiram o Ultrashow Que viram na televisão Como ficaram felizes de ver você O show que você deu lá Se Deus quiser, logo logo vamos fazer outro Ultrashow E você tem que estar lá Porque você arrasou Eli Corrêa Eu gostaria de falar aqui um pouquinho Do meu negócio Que é vender medicamentos Dar uma dica aí para as pessoas De todo o Brasil Que precisam comprar remédios Que usam medicamentos Principalmente o medicamento De uso contínuo Olha, você de qualquer lugar do Brasil Vai por mim Você pode comprar o seu medicamento Aqui na Ultrafarma Com muita economia Eli Corrêa Você sabe quando eu falo muita economia É muita economia mesmo Porque olha A cada dia A Ultrafarma vende mais A cada dia eu tenho que comprar mais Comprando mais da indústria farmacêutica Eu consigo comprar os medicamentos mais baratos E você sabe o meu lema Eu contento com lucro pequenininho Então nós vendemos os medicamentos Mais baratos do Brasil A Ultrafarma é a farmácia mais completa Em medicamentos genéricos do Brasil Nós somos a farmácia que mais entregamos medicamentos Em domicílios em todo o Brasil Para você ter uma ideia Não tem cidade no Brasil Que ainda não recebeu medicamentos aí Da Ultrafarma Então é muito fácil Para você comprar o seu medicamento Pela internet É só você acessar o nosso site Eu falo sempre aqui no seu programa Se você tem computador e você tem internet Você tem Ultrafarma aí dentro da sua casa Então acesse o nosso site Ultrafarma.com.br Lá do lado direito Vocês estão vendo aí do seu monitor Você tem todas as promoções Leve 3 e pague 2 Leve 4 e pague 2 A cesta básica de medicamentos Olha, tem um medicamento aí Com preços congelados Ele correia Medicamentos importantíssimos Para o controle da sua saúde Medicamentos de uso contínuo Com preço de R$1,00, R$2,00, R$3,00, R$4,00 e R$5,00 Medicamentos com selo dourado Que são medicamentos com frete grátis Nas compras acima de R$100,00 Frete grátis para todo o Brasil Então vai por mim Pela internet www.ultrafarma.com.br Por telefone Operadora 11 5591-1466 Você que mora em São Paulo Na Grande São Paulo Você de qualquer cidade do Brasil Que está visitando A nossa cidade de São Paulo Você pode dar uma chegadinha lá A Ultrafarma fica na estação saúde do metrô Nós temos duas lojas do lado direito Duas lojas do lado esquerdo Da estação saúde do metrô Se você for com o seu automóvel Temos dois estacionamentos também Com manobrista Estacionamento gratuito Dá uma chegadinha lá Eli Correia Hoje exagerei Já falei demais Estamos com a Valdirene aí Queremos ouvir mais Valdirene Valdirene Um beijão para você Eli Correia Um grande abraço Até domingo que vem Se Deus quiser Até outro dia Você não está só os domingos agora Está aí durante a semana toda E minha mamãezinha Dona Benedita Bença Dona Benedita Bença Seu João Fica com Deus meus pais Tá bom Tchau pessoal Muito bem meu amigo Sidney Oliveira Um grande abraço para você Sidney E parabéns por todo esse trabalho Que você faz Para o povo brasileiro Através da Ultrafarma É tão bom a gente saber Que pode contar com um amigo E o Sidney é o nosso amigo Não é? Que na hora da doença Minha filha É que a coisa fica feia Eu fiquei conhecendo o Sidney No show que nós fizemos Um show maravilhoso Que nós fizemos no Teatro Abril Que é o show da Ultrafarma Com outros colegas maravilhosos Aliás foi um sucesso não? Martinho e tudo mais Foi um grande sucesso E eu fiquei conhecendo o Sidney Lá nesse show E ele é uma pessoa maravilhosa Aliás ele é um show É verdade Sidney um grande abraço para você E vamos A mais um sucesso De Valdinele De hoje em diante Vou modificar O meu modo de vida Ele corria Aquele instante Que você partiu Destruiu nosso amor Agora não vou mais chorar Cansei de esperar Te esperar Enfim Pra começar Eu só vou gostar De quem gosta de mim Não quero com isso Dizer que o amor Não é bom sentimento A vida é tão bela Quando a gente ama Tem um amor Por isso é que eu vou mudar Não quero ficar Chorando até o fim E pra não chorar Eu só vou gostar De quem gosta de mim Não vai ser fácil Eu bem sei Eu já procurei Não encontrei meu bem A vida é assim Eu falo por mim Pois eu vivo sem ninguém De hoje em diante Vou modificar O meu modo de vida Naquele instante Que você partiu Destruiu nosso amor Agora não vou mais chorar Agora não vou mais chorar Cansei de esperar Te esperar Enfim E pra começar Eu só vou gostar De quem gosta de mim Não vai ser fácil Eu bem sei Eu já procurei Não encontrei meu bem A vida é assim Eu falo por mim Pois eu vivo sem ninguém De hoje em diante Vou modificar O meu modo de vida Naquele instante Que você partiu Destruiu nosso amor Agora não vou mais chorar Cansei de esperar Te esperar Enfim E pra começar Eu só vou gostar De quem gosta de mim Eu só vou gostar De quem gosta de mim Só vou gostar De quem gosta de mim Só vou gostar De quem gosta de mim Baldineme Bonita, né? Essa é aquela aqui Olha aí O arranjo Agora, é difícil cantar Uma música do Roberto Porque um sucesso do Roberto Regravar assim É uma coisa De muita responsabilidade, não é? Não, então Vou te explicar Essa música Eu fui a primeira A gravar essa música Antes do Roberto Carlos Ah, você é? É, ninguém sabe disso Mas eu gravei essa música Que foi o lado B Da garota do Roberto Antes do Roberto Que o Rocine Pinto Tinha dado essa música Pra mim Na época Porque a gente não tinha Mano ver Na verdade é o Roberto Que gravou Aí depois o Roberto Regravou Só vou gostar De quem gosta Muito bem Essa é a garota do Roberto Que sabe tudo Agora, gente A Ultrafarma lançou Recentemente Uma nova campanha publicitária Com o seu Aristeu Ele já é O maior sucesso Vamos conferir? Vamos lá? Adelaide Eu vou na Ultrafarma Leva a blusa, Aristeu Seu Aristeu Quem diria, hein? Programe a compra Dos seus medicamentos No site da Ultrafarma E economize até 95% Assim sobra mais tempo E mais dinheiro Pra aproveitar a vida Esse sabe viver a vida Demorou, hein? Tava fila Ultrafarma.com.br Aproveite frete grátis Ultrafarma Tá no coração da gente Esse é o seu Aristeu Seu Aristeu Olha Prontando das suas Né, seu Aristeu Valdirene Você viu aí Esse é o seu Aristeu Fez de conta Que foi pra um lugar Foi pra outro Tomou um azulzinho Viu só como é que são as coisas? Não se pode confiar em homem Viu? Você tem razão Você tem toda a razão Agora fala pra nós Do projeto Jovem Guarda Então, esse projeto Nós estamos Em todo o Brasil Com Wanderlei Cardoso Os Vips Valdirene e a banda Então, a gente tem aí Que vai aparecendo Depois Nos caracteres No crédito O nosso telefone de contato E esperamos fazer vários shows Porque o preço é legal O show é maravilhoso Emociona todo mundo Olha, gente Quanto ao show Não há dúvida Que é sensacional Isso não há dúvida mesmo Vocês imaginem Wanderlei Cardoso Os Vips O Márcio e o Ronald Um grande abraço A Valdirene Banda E quanto ao preço Que poderia ser Uma coisa que Eventualmente Assustasse Algumas pessoas Deve ser um preço Muito alto Muito grande Três grandes artistas Do Jovem Guarda Não O preço é extremamente Acessível Pra qualquer prefeito Se for o caso Se bem que agora A campanha não tem Mas, de qualquer maneira Pra qualquer lugar do Brasil Podem contratar O projeto Jovem Guarda Valdirene Os Vips E Wanderlei Cardoso Valdirene Obrigada, Eli Eu já perdi a noção do tempo E os bons momentos Aumenta e vem me machucar Parece até que é brincadeira Mas não tem jeito Eu te amo E vou passar a vida inteira Te recordando Nada mais Não adianta Essa vontade De querer voltar Pois a saudade Aumenta e vem me machucar Ele corria Tchau 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 Revolta Pois a saudade Aumenta e vem me machucar A música dessa é bem própria para os momentos que estamos vendendo os namorados, né? Exatamente. Aproveitar a ocasião para desejar um feliz dia dos namorados para todos os namoradinhos, os casados, os noivos, enfim, todo mundo, os amantes. É, infelizmente você, hein? Eu não, eu estou... Você, hein? Quem sabe agora na televisão, quem sabe eu consiga alguma coisa... Alô, homens do Brasil. Olha só, meu Deus do céu, olha quem está falando. Gente, eu quero agradecer a todos pelo carinho, pela atenção de vocês. E olha, na próxima semana estaremos com mais um programa do Enico Rea, Valdirene. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, meu amor. Obrigada a você. E olha, parabéns pelo sucesso. Obrigada a todo mundo aqui. A eternamente jovem, jovem guarda, Valdirene. Olha aí, Valdirene. Terminando o nosso programa com esse super sucesso. Tchau, gente! Obrigada, Sidney. Obrigada, falou. Obrigada a todos vocês. Sou a garota, papo firme que Roberto falou. Dirige em disparada, pois eu sou um amor. Sou a garota que eles pensam que vão conquistar. Pois já pensei, irei bola mudar. Sou a garota, papo firme que Roberto falou. Agora, eu sou a garota, papo firme que Roberto falou. Eu sou a garota, papo firme que o povo não pronto pode chegar. Obrigado.